Moloque, também conhecido como Moleque ou ainda Malkan, era um deus a quem algumas culturas próximas do Antigo Oriente, como os fenícios, cananeus e amonitas, sacrificavam crianças. Alguns estudiosos o têm identificado com o Melkarte Moloque, um deus adorado na cidade de Tiro, na costa oriental do mar Mediterrâneo. Seu nome vem de uma raiz que pode significar rei e também vergonha. Moloque também é o nome de um demônio na tradição cristã e cabalística. Moloque era um deus de aparência horrenda, sendo representado como um homem com cabeça de boi, todo esculpido em bronze e com uma cavidade aberta no abdômen. Seus sacerdotes aqueciam sua estátua de tal modo que ela se tornava vermelha, trazendo assim a atenção de seus adoradores. Eles colocavam as crianças, geralmente seus filhos primogênitos, sobre as mãos estendidas da estátua do deus, depois as atiravam dentro de seu abdômen incandescente, onde eram devoradas pelas chamas. Para não provocar arrepios nos assistentes, os iníquos sacerdotes de Moloque tomavam o cuidado de mandar suar trombetas e rufar tambores, abafando assim, no rio de uma música infernal o gemido dos pobres inocentes. Segundo a Bíblia, a lei dada a Moisés por Iavé proibiu os judeus de sacrificarem crianças a Moloque. No entanto, o rei Salomão introduziu o culto de Moloque em Jael, e depois dele muitos outros o seguiram. O rei Acás queimou seus próprios filhos no fogo, o rei Manassés também sacrificou seus filhos, e as dez tribos de Jael também passaram pelo fogo seus filhos e filhas. O rei Josias profanou Tofete, principal centro de adoração de Moloque em Judá, a fim de impedir que as pessoas fizessem seus filhos passarem pelo fogo. Mas isso não erradicou essa prática para sempre. Ezequiel, que começou a servir como profeta 16 anos depois da morte de Josias, menciona a ocorrência dela nos seus dias. Moisés. 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 Obrigado.